Aê pessoal, olha nós aqui de novo, graças a Deus, Deus é maravilhoso Ô Deus bom, ô Deus bom Ô pessoal, nós vamos lá pra Cláudio hoje, hein? Vamos lá ver a final, hein? Cutiano lá de Cláudio, hein? Rapaz, eu tenho certeza que vai dar uma bela de uma final, hein? Cutiano lá de Cláudio, hein? Aí pessoal, se vocês gostarem do rodeio, de vocês gostarem do vídeo Ajuda o véio aí, ajuda o véio aí, dando o seu like, se inscrevendo, se inscreva aí gente Se você tá vendo o vídeo aí não custa você se inscrever no canal, nos ajude aí, deixa seu like Ah, faz isso, você não tá, você não tá gastando nada Se você deixar seu like, vai ser o mesmo preço, se você não deixar, vai ser o mesmo preço Então deixa seu like, pelo menos você tá ajudando o canal aí, tá? O canal a crescer E você que gosta do cutiano, não deixa de se inscrever, positivo? Gosta de touros também, né? Se você gostar de touros, gostar de cutiano, mas se inscreva aí no canal do cutiano também, tá? E não deixa de dar o seu like Então vamos pra lá, vamos lá ver o rodeio em cutiano A final, hein? A final de Cláudio, hein? Ele é o oitavo colocado, ele não tem chance do título, mas ele pode assumir a terceira colocação Uma premiação importante aqui em Cláudio, ele vai pra cima, quer ser melhor pontuado Fábio Pereira É, Carlão, de Sub-Zero não tem nada, tem Super 10 Olha que animal espetacular O menino até que ia bem, mas literalmente foi pego no contra-pé, Carlão Exatamente, o Zegerenil é o cowboy maior, você vê que é mais difícil dele apoiar, se posicionar no arreio cutiano E o Sub-Zero tem bastante intensidade nos pulos, não deu pro competidor Fábio Pereira Cai na água, capivara, que lá vem embora Cai na água, capivara, que lá vem embora Atenção, atenção, nosso amigo diretor da CR, Alain Lagoinha Alô Lagoinha, chega a falar com Edevaldo Ferreira É, Fábio, eu tava vendo aqui na planilha todos os animais do cutiano hoje na peiteira, hein? Pesados Saudade e maquil no peito Cadê? O sangue agitou as veias Cadê a mão pra cima, hein camarote? Olha a palma na mão aí, Júlio Vamo, vamo aquecer A paixão colou um jeito E me deixou na areia A paixão é um todo braço Abraço a família Frantino que me recebeu com muito carinho hoje Alô, Gabiru A minha família lá Alô, Traicinho Alô, Simone Alô, Fernanda Alô, também, meu amigo, o nosso Isaac Alô, André Todo mundo lá, obrigado pelo carinho Juntos! É muita gente! É disputa final do cutiano, abriga em ele É Braulio Coimbra, Fontoura, Vendi Barbacena, Minas Gerais É na noiva do cowboy do Juninho Guará Portão da Mapa há 40 anos Prefeitura Municipal de Cláudio vai seguir Vagas locais, Alô, Laura, Rissé, deixa tocar! Tá no clock, 30 segundos pra soltar Abriu a cancela Vambora, menino Puxa a rozeita Lá esticou Um, quatro, duas, três É no tique, é no taque Ai, ai, ai! Fábio Pereira Animal noiva do cowboy Bateu na cola de esquerda e foi embora, cagá! É... A noiva não quer casar não, hein? Opa, esse menino na sexta-feira fez a maior Aplicou Ele fez a melhor nota até agora do cutiano, mas não pontuou nas demais montarias A noiva do cowboy é a raridade, é tudo que o Juninho Guará gosta de ver Ele traz pra essa final tirando o Braulio Coimbra do arreio com 6.01 Ele gastou o cartucho numa caça só, numa presa só Disputa final, Expo Cloud 2024, 50 anos, a maior de todos os tempos, com Amapá 40 anos Cicobi Copermac, Moreira e Silva, patrocinando as emoções Fala comigo, amigo Fabão! Agora vai! Agora vai! Potência! Sentindo a perigo daquilo que senti Falou! É, Fabão! Hoje nós temos um outro público, né, vamos assim dizer O que que significa quando o Fábio fala, ou o Carlão, que tá no clock? Existe um juiz que acompanha os preparativos do competidor ali no brete Se ele entender que o competidor perdeu a oportunidade de pedir a solta e não a fez Ele é colocado no clock A partir de então ele tem 30 segundos Se eu não pedir a porteira, ele será desclassificado Vai! 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 Olha, é o Wanderson que entrou liderando, ele tem uma montaria a menos, né? Você vê, muito equilibrada a competição, mas faltando três montarias. E as emoções da Expo Cloud, disputa final, rodeio do cutiando com agência nova, alubaques povens personalizados, alumínio Zamafer e a Civec. Música Esse é o escravo, perde mil vezes a vida que leva. Mala Falsa, é da BB aqui também, dizendo Ricardo, Bruno, 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 tudo pronto lá? É do lado esquerdo, vai sair, vamos! Tira essa paixão da cabeça É, o Paçoca, como ele é conhecido, o Fábio, ele entrou invicto na competição. Sobe o pereira Como o rio busca o mar Na competição, significa o quê? Se ele parar, automaticamente ele assume a liderança, vai ser o primeiro cowboy a ter quatro notas do cutiando. É, Carlão, o Xireque lá entre Rio de Minas, o chuveiro queimou, Aí não tinha jeito de tomar banho, buscaram um caminhão-pipo pra dar banho. Esse! Toca, DJ! Epa, você sabe que tem dois tipos de banho, né? Tem o sinuca e tem o feijoada, né? Sinuca e feijoada. Fala aí, Cacá, por quê? O feijoada, você lava a orelha, os pés e o rabo. O sinuca, você tem que lavar o taco, as bolas e o buraco também. Vamos lá, tá pronto, ele assume o César, o famoso Paçoca, que tá sentado lá. Ele tem chance, ele tem chance, Carlão! Ele tem chance porque ele é o primeiro dos invictos que chega, ele entrou na terceira colocação. Somatória de três notas. Se parar, é o primeiro a somar quatro notas. Pode assumir liderança, Paçoca. Oito pontos e meio pra cá assumir a liderança e se parar, tá a liderança. Capricha, garoto, Paçoquinha que vem. É o Pinho, o César, a Figueira, vem de Arara, Zé, o Malafosa. É da BB aqui do Zé, o Ricardo, o Portão da Vavó. Quem mais precisa desse amor sou eu. Isso, porque nós, o Tavinha, foi eu, por isso me enrosqueceu. O Boca ajeitou, bateu pra fora, Paçoquinha, vambora puxar, mas direta, Paçoca. Em cima, aquele não puxou, o Matus descontrola, vai lá, bate palmas. Seguiu. Não deu, não deu, acho que não deu. É, atenção assistência médica, por favor. São os brigadistas e o placar do juiz. É implacável, Cacá. 7.90 pro Paçoca. Faltou um bem sim de purga. Uma pena, seu Plínio. O Paçoca, ele que tem um projeto muito interessante pras crianças, de montarias em Carneiros, ele representa Araras, interior de São Paulo. Paçoca, um dia na caça, outro dia do Ibama, meu amigo. Paçoca disse pra mim que ele é igual televisão velha. Ele sai fora do ar, não dá pouquinho, dá um tapa e volta. É isso, Paçoca? É, bananeira não vai dar pra plantar, porque acho que quebrou o braço do Paçoca. Mas não tem problema, não. A vida é da gente, 40 dias, toma injeção, sai e fica a mão. E se a juventude entrar em droga ou não entrar no rodeio, para na cadeia ou no caixão. E aí eu acho muito bom que o Paçoca que a gente fina e o braço não vai estar quebrado, não. Vamos embora, garoto! E vai receber o aplauso do povão. A salva de palmas, a salva de palmas, a Paçoquinha. Paçoquinha, valeu, garoto. Não sei entendido aqui. Esse é o melhor analgésico. Vamos agradecer. Trandão, Joaleria e Relogiaria, Casa Mourinho, Castro Supermercado, Comércio de Metais, Isabel, Invista e Perva Gás. Marelinha linda, se tu soubesse... É, os 15 competidores que nós iniciamos a nossa disputa na quinta-feira, restam apenas duas montarias e restaram, até agora, dois invictos, carnal. Exatamente, esses dois são os verdadeiros concorrentes aí nessa disputa. Foram ultrapassados pelo cowboy que entrou na quarta colocação, Wallace, bem jovem e fez uma boa montaria. Ele era com 259, mas automaticamente, se ele parar nesse cavalo, já é o líder. Vamos acompanhando o trabalho dos dois últimos cabóis. É, se os dois invictos caírem, a liderança é do Wallace, né? Vou comer ele, ganha o título. Vai! A ferro e fogo não dá, o tanto é de esperança, vendo a vida... No show de Zezé de Camargo e Luciano, em vitória, Minas Gerais! Espírito Santo! E além da cidade de Luz, Minas Gerais, vai no animal Canasta, da BBR, do Zeg, Carne e do Breiro, é disputa final no Cudiano, a Mapa, 40 anos, ou as vagas locais, Alô, Lauro, obrigado lá, RCA Transportes, obrigado também, Magno, lá da Parpá, Cicobi, Copermac, tudo junto com a gente, Alô, meu amigo, todo mundo lá, junto, Nascimento, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, no seu coração, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, hoje loca, toda a família, Mapa, não, família, pega, 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 meu carinho, pega, eu me amarei, 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 vai, 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 duas só, André, vai, duas, André, eu quero já terminando, senhor, depois dessa montada, vambora, galera, doutor, tá pronto, o Misael Alves Vieira, vai, não, corte, vai, 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 o Fábio, o Misael, entrou na vice-liderança, e ele tem um animal que o Zé Ricardo estima muito, foi o melhor animal em Rio Verde, melhor animal em Fernandópolis, tudo que ele precisa, são oito segundos, nesse grande animal do Zé Ricardo. O senhor já foi roceiro no triângulo, o Misael Alves Vieira, vem de luz, Minas Gerais, animal canasta, animal canasta, vem de ele, da BBG, do Zé Ricardo e do Breiro, botou lá na Pabria, porteiro, bora na canasta, vai, um, a, duas, dois, aí vem aqui, João, levou, o animal que pula, o animal que pula, o trapezado do Zé Ricardo. Eu quero a história, não é, Fábio? Eu penso que talvez, todas as pessoas que estão aqui, já ouviram falar, que o animal pula, porque tem o testículo a apertar. A canastra, é uma égua, é uma fêmea, que não tem esses órgãos, ou seja, trata-se de uma narrativa, a maior prova, Carlão, está aí, o desempenho do animal diferenciado, parabéns ao Zé Ricardo. É, eu quero parabenizar, todos os tropeiros, no caso aí, o Zé Ricardo, e o Juninho Guará, trazendo excelentes animais, para essa disputa, e a canastra, abrilhantou a nossa final, o Misael, é um calvão experiente, mas, é o encontro dos melhores, e a canastra, teve o seu sucesso, não deixando o calvão, e vencer os 8 segundos. As emoções do Roteiro, o Amapá, 40 anos, se come, com o Permeck, alô Adarlan, alô Francisco, toda a equipe, Moreira e Silvio Guinaldo, BH, o Pedro, a Solange, toda a equipe, BH, hidrologista e serviço, muito obrigado. do Roteiro Cuchano, a gente vai encerrar o nosso trabalho, daqui a pouco, eu quero despedir de Claudio, com a mãozinha para cima, vamos despedir antes, que a barra montou o Roteiro, vai, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 8, esse vídeo me deu, um dia tarde, andando na rua, e o cliente, ele vai do ninho que tem, tiro e queda chegando, e essa vez foi tiro e queda, o campeão, 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 é Carlão, você vê que partiu para cima do animal, com muita fome, com muita vontade, de ser o bicampeão do Roteiro e Cláudio, e fez uma excelente apresentação, Carlão, exatamente, é tudo que ele precisava, e eu tenho certeza, que ele vai, levar isso, por todo o Brasil, a passanha, que ele está realizando, de ser bicampeão, desse mega rodeio, do estado de Minas Gerais, a nota está aí, 87.50, Anderson Bussardi, é o bicampeão, da Expo Cláudio, e o detalhe é invicto, invicto, campeão invicto, invicto, fala antes, para quem vai esse tipo, primeiramente agradecer, agradecer a Liga dos Competidores do Cuchano, juntamente com a UCC, a União, dos competidores do Cuchano, fazendo bons competidores aqui, e agradecer, a toda, comissão organizadora, desse grande evento aqui, Cláudio, Beleza, uma salva de povos, é o nosso campeão, caprichada, e sempre, e sempre, Pessoal, o que que eu falei, hein? O que que eu falei, que ia ser, da hora, fazer igual a meninada fala, foi bom, 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 hein? Você vê que, deu mais, deu mais que o Tiano, do que deu mais a tropa, do que os Cowboys, né? Os Cowboys andam caindo bem aí, hein? E... Se vocês gostaram, não deixa de dar seu like, se inscreva aí, ajuda o velho aí, tá? Dá seu like, se inscreva, diga da onde que vocês estão vendo o vídeo positivo, deixa a sua, compartilhe, tá? Se inscreva, tá bom? Tá bom, gente? Então, esse foi o Rodeio de hoje, fiquem com Deus, Deus é bom a todo momento, a todo momento, nosso Deus é maravilhoso, fiquem com Deus. Se você gostar desse canal, não deixa de dar seu like, tá? Não deixa de se inscrever, falou? Fica com Deus, Deus é bom a todo momento, a todo momento, nosso Deus é maravilhoso, Jesus nos ama!